Cores de esmalte tendência Barbicor. Na dúvida, eu resolvi passar todos. Um total de 10 tons de rosa diferentes, um em cada unha. Joguei o buquê, é um glitter dourado lindo com microbrilhos rosa. Fresh é um rosa lindo, mais cremoso, mais tradicional também. Amiga é aquele rosinha bem clarinho que parece branco, cremoso também, passei duas camadas. Baby, que é um rosa nem tão claro nem tão escuro, cremoso também, com duas camadas, fica bem delicado e lindo. Floral já é um rosa mais intenso, cremoso também, passei no mindinho, fica bem lindo também e cobre super fácil. A primeira mão já está pronta, agora a gente vai para a segunda mão. Com cores lindas também. Hot Pink, que é um pink bem lindo, cobre com duas camadas, na minha opinião um dos mais bonitos. Enfim Casados é aquele rosinha bem clarinho, bem delicado e suave. Rosa Poderosa é um neon, bem lindo também. Agora vem o Bem Me Quer, que é um rosinha lindo também, bem tradicional, cobre com duas camadas, muito lindo e delicado. E por último, o Lacrei, que é um pink também, mais fechado. Lembra também um tom cereja. E está pronto aí as duas mãos com a tendência Barbie Cor. Tem muito mais lá no site, e essa semana todos os rosas estão com desconto. Vai até dia 6 do 8, nossa semana Barbie Cor da Maluca por Esmalte.